Olá, amigos do YouTube, bastante pra vocês mais um gameplay de Subway Surfers Copenhagen e agora vamos jogar mais um World Weekend, nosso evento de final de semana que completamos nomes de personagens e ganhamos como recompensa Super Mystery Box, as douradinhas que nós tanto amamos, né? Vamos lá então completar primeiramente o nome do Tagbot, nosso robozinho aí do Subway Surfers, robozinho oficial e único, né, do Subway Surfers. Vamos lá com ele, tô com a prancha Monster pra poder pular, pula, pula, aí eu posso subir em tudo quanto é lugar aí pra pegar as letrinhas do nome do nosso queridinho. Tá ali já a primeira letra do nome dele, vamos ver se a gente ganha alguma premiação bacana, né, nessas Super Mysteries desses primeiros personagens do World Weekend e infelizmente é mais um World Weekend sem tema especial, né, galerinha? Será que a gente não vai ter nenhum World Weekend tematizado no aniversário do Subway Surfers, cara? Bom, essa atualização, ela tá pecando em trazer coisas especiais, né? Bom, isso nem seria uma coisa especial nova, seria uma coisa só pra dar uma diversificadazinha mesmo, né? E parece que não vai ter. Bom, a gente tem mais um final de semana pela frente ainda nessa atualização, vamos torcer pra que no próximo, pelo menos, a gente tenha uma temática pros personagens. Vamos lá, correndo aqui em meio aos confetes e balões do nosso aniversário de 5 anos do Subway Surfers, ver se a gente consegue, então, aí aproveitar este World Weekend da melhor maneira possível. E você, curte aqui os gameplays de Subway Surfers no canal? Curte uma chavezinha no Subway igual essa que eu acabei de pegar? Então não esquece de deixar o seu gostei aqui no vídeo, hein? Deixa aquele like maroto pra ajudar ainda mais. Compartilhe o vídeo! Galerinha que quer apoiar bastante aqui o canal, quer que eu continue trazendo todo dia Subway Surfers, não esquece de compartilhar esse vídeo aqui nas suas redes sociais, hein? E vamos lá, vamos continuando aqui com o menino Tagbot. Já pega umas moedinhas, né, que é uma coisa bem bacana que a gente pode aproveitar do evento de final de semana aqui, cara. Você joga com personagens diferenciados, você pode comprar personagens de atualizações antigas facilmente e também, claro, no decorrer disso aí, você nem percebe, mas tá pegando bastante moedas também, né? Então você já vai ficando no lucro. Cara, evento de final de semana é uma maravilha, meus amigos e amigas! Eu adoro jogar Subway Surfers no final de semana graças ao World Weekend, mas eu gosto ainda mais quando é um World Weekend tematizado, né? Por isso que eu reclamo tanto quando não tem, como é o caso desse aqui. Mais um recadinho importante pra vocês que eu sempre aviso, mas é que sempre tem uma galera nova aqui no canal, então pra vocês ficarem por dentro, não esqueçam de me acompanhar nas redes sociais! Meu Twitter, Facebook e Instagram estão aqui embaixo na descrição do vídeo, onde tem aquelas informações extras ali, você encontra os links pra me acompanhar em todas as redes sociais, onde eu tô sempre online conversando com vocês, postando o que eu ando fazendo lá, também saem os vídeos novos, então me acompanhe! E vamos lá com o menino tagbot, vamos lá! É, como eu falei outra vez, não dá pra ter certeza se é um menino ou menina, né? Porque ele é um robô, mas ele tá com o visual que tá mais pra menino, então vamos dizer que é um menino tagbot, né? Com o seu bonezinho aqui, né? Estilosaço! Olha só! Estiloso, hein? Tagbot com o boné do subsurf, que é a abreviação do Subway Surfers nos bonezinhos, por exemplo, é o que tá do Jake também, né? Inclusive, esse boneco é igual o do Jake? Acho que é, né? Tem que dar uma olhada depois ali, mas acho que é. Mas vamos lá, tagbot! Bora pegar o seu nome aí no meio do gameplay pra gente ganhar a nossa recompensa, que espero que seja das boas. E não esqueça de comentar aqui embaixo no vídeo em que personagem você está no momento e qual foi a melhor recompensa que você ganhou na Super Mystery Box deste final de semana. Será que teve algum inscrito sortudo aqui que conseguiu ganhar o Super Jackpot nelas? Opa! Passa um pouco dessa sorte pra cá, hein? Porque eu tô precisando aqui ganhar umas moedinhas no Android porque eu ultimamente só tô gastando, gastando e não tô ganhando nada de muito grande, não. E não acredito! Peguei Jetpack, cara, não queria. Jetpack não é uma boa. Eita! Acabei de ver um bug! Olha o bug ali no bonezinho do Tagbot! Caraca! O boné, ele tá na vertical, galera. Ele não tá na horizontal, estão vendo ali? Ah, pera aí, ó. Quando eu tô no meio, ele muda. Quando eu tô aqui... Caraca, mas que bizarrista é essa? Ah, não. Agora ele ficou mais certo de volta. Mas o boné, ele ficou, tipo, todo errado na cabeça dele. Quem não reparou, volta e olha melhor ali. Caraca! Bug novo, hein? Ou pelo menos eu nunca tinha reparado. É que eu não jogo o tempo inteiro com o Tagbot, eu jogo com ele só quando a gente tem alguma coisa pra jogar com ele, né? Algum evento, alguma coisa tematizada. Mas deu pra ver ali, então, esse tipo de bug estranhão no bonezinho do menininho robozinho Tagbot. Vamos lá. Eita! Eu passei por dentro do tênis. Por que eu não peguei o tênis, mano? Vocês viram? Eu passei por dentro do poder do tênis. Que bizarro, cara. Que foi isso? Na moral, não sei o que aconteceu. Se aconteceu, eu não entendi. Mas vamos lá. Falta a última letrinha, né? Aí a gente já completa aqui o primeiro personagem do World Weekend, que é um World Weekend bem acessível novamente. Porque o Tagbot é um personagem barato. Dá pra galera comprar numa boa e completar o nome dele e ganhar Super Mystery. Quem sabe ganhar uma coisa bacana na Super Mystery. Então, eu gosto muito quando o World Weekend começa assim. Com inclusão pra galera que é nova no Sunway, né? Porque começar já o World Weekend diretão no Prince E.K. aí ferra, né? Você vê que hoje em dia nem tanto, né? Porque você pode pular o personagem assistindo anúncio. Mas é melhor quando você já pode começar já ali embrasado. Começar já com o personagem jogando numa boa. E cadê a última letrinha? Tagbot? Cadê? Sumiu! Cadê a última letrinha do garotão Tagbot, cara? Não tô encontrando. Ah, tá lá. Tagbot que começa com T e termina com T, né? Beleza, então. Vamos lá. Vamos ver o que eu vou ganhar na Super Mystery dele. Primeiro tem uma Mystery normal, uma pranchinha. Ok. E no Tag... Ah! Sai fora, mano! Mó ideia errada isso aí, Head Start. Vamos pra Olivia. Eita, não tem a Olivia. Sério? Galera... Ah, e agora? Eu compro ou não compro a Olivia? Ai, 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 ai. Pior que eu tô numa dúvida desgramada aqui se eu compro ela ou não. Eu acho que eu vou pular. Eu vou deixar pra comprar outra hora. Beleza, pulei, porque a Olivia eu gosto dela, acho bonitinha tudo, mas eu vou deixar pra uma próxima. Vamos ver se na próxima terça-feira eu conseguir ganhar o Mega Jackpot, que eu pretendo fazer live pra vocês terça-feira. Aí eu compro personagens novos. Mas vamos lá pro Tony, então. Vamos completar o nome dele. Galera, nesse vídeo aqui, nesse World Weekend, eu vou completar só dois personagens novamente, tá? Porque eu acho que se encaixa melhor aqui num tamanho de vídeo pro canal e também porque o próximo World Weekend, se vocês quiserem, eu gostaria de fazer live. Completando muitos personagens. Aí a gente compensa esses vídeos rápidos que a gente tem tido de World Weekend. Pra vocês saberem quando eu for fazer live, pra vocês votarem em enquete sobre ter live ou não, me acompanha no Twitter que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Peguei mais uma chavezinha, maravilha. Peguei duas chaves já, pra vocês verem, ó. Duas chaves já nesse vídeo. Rendendo bastante aí. E esse meninão que a gente tá usando aqui, o Tony, ele é de Nova York, tá? Pra quem não tá ligado. Que Nova York é a primeira atualização de viagem pelo mundo que o Subway Surfers teve, tá? Pra galera novata aí no canal, novata no Subway Surfers. O Subway Surfers começou no comecinho de 2013 a ter esse World Tour, essa viagem por lugares do mundo. Antes disso não existia essas cidades, sabe? Países que ele visitava. Então, começou por Nova York, que foi esse garotão aqui. Foi o primeiro personagem de atualização de cidade do Subway Surfers. Maneiro, né? Legal pra caramba. Mas vamos lá. Vamos lá, Tony. Maneiro seria se aparecessem suas letrinhas aí, né, garoto? Vamos ver se a gente encontra. E o Tony, ele é mó marrentão, né? Ele com esse coletinho, com esse óculos escuro aí. Tem mó cara de menino marrento, né? Mas eu gosto do estilão dele. Eita! Bati aqui. E não vou gastar chave, né? Sai fora que eu vou gastar chave. Opa, sete pranchas ali. Show! As vezes nas Mystery normal vem um prêmio melhor que a Super Mystery, né? Vai entender. Por exemplo, agora. Ganhei ali sete pranchas. É muito melhor do que tá ganhando o Head Start que eu ganhei lá na primeira Super Mystery, né, cara? Que foi bem bizarrinha. Mas vamos lá. Vamos com o menino Tony agora. Encontrar as letrinhas dele. Vamos torcer pra que a gente encerre bem com uma Super Mystery dando um bom prêmio, né? Vamos ver se o Tony nos dá sorte aqui. Espero que vocês tenham tido sorte aí, hein, galera? Não esqueçam de comentar aqui embaixo qual foi o melhor prêmio que vocês ganharam nesse final de semana. E desejo boa sorte pra vocês. Desejo aí três chaves usando o Double Up ainda na Super Mystery. Desejo pra vocês um Super Jackpot com o Double Up sempre, claro. E pra quem tá precisando de prancha também, ganhar um pacotão de prancha seria muito bom, né? Tenho certeza. Então, fica aí meus votos de sorte pra vocês, tá? Tomara que vocês consigam ganhar bons prêmios neste final de semana. Tomara que vocês comecem melhor do que eu, né? Não começar com o Head Start. Começar com o Head Start é começar com o pé errado, né, cara? Começar com o pé esquerdo aí. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente encontra as letrinhas que estão meio demoradas, hein? Tô com o feeling de que tá mais demorada essas letrinhas. Ou um pouco também porque eu tô sem o poder de velocidade na Monster, porque eu esqueci de novo de ativar, cara. Eu faço as lives pra vocês aí, eu desativo o poder da Monster, que nem eu fiz live quinta e desde lá eu gravei uns vídeos já e eu sempre esqueço de ativar a velocidade, cara. E faz falta. Porque, tipo, em vídeos você tem concentração um pouco maior do que em live, né? Então poderia muito bem tá com o poder de velocidade. Mas eu esqueço. Eu esqueço de ativar de volta. Eu desativo lá pra live porque na live atrapalha, né? Porque eu tenho que ler os comentários de vocês e tudo mais. Então eu não consigo ficar o tempo inteiro com o olho na tela. Mas em vídeo eu tô aqui focando o tempo inteiro olhando pro gameplay. Embora a gente perde um pouco da atenção por tá comentando e tals. Mas é... zoado, né? Mas vamos lá. Ô, Tony, cadê as letrinhas, garoto? Sumiram, galera. Sumiram as letrinhas do Tony. Olha isso. Apareceu mais um poder e cadê? Sumiu de vez. Eu acho bizarro isso às vezes no Samway, cara. Sumir um negócio de evento que você tá... Cara, e é um evento assim, tipo, que é bem óbvio, né? Você tem que coletar as letras do personagem. E sumir desse jeito. Por isso que quando você não consegue pegar, às vezes, uma Super Mystery Box na sexta por milhões de pontos, é uma coisa super normal. Se um evento como esse, que você tem que pegar a letra do personagem, é uma coisa óbvia, tem que aparecer seguido, some, às vezes fica um tempão sumida. Uma coisa tão óbvia, tão simples de aparecer. Então imagina na sexta, que é uma coisa que, meu, é por chance, por sorte de aparecer, é uma coisa rara. Se uma coisa como letrinha do personagem tá demorando, quem diria uma coisa rara, né? Ficar aparecendo com frequência. Cara, eu tô começando a achar que bugou. Eu tô começando a achar que bugou a letra aqui do Tony, mano. Olha isso. Quantos power-ups já apareceram no caminho aqui e nenhuma letra dele? Isso aí que tá começando a me deixar preocupado, hein? Tá começando a me deixar bem preocupado. Acho que eu vou ter que encerrar o gameplay e começar uma partida nova aqui pra ver se volta, hein? Olha isso, mano. Mais um imã. Caraca! E nada das letras do Tony. Eu não completei o nome dele, né? Na moral. Ah não, tá aqui, ó. Tava até duvidando se eu tinha completado. Caraca, levou tipo o quê? 200 mil pontos aí pra aparecer mais uma letrinha. Espero que a última agora não demore, né? Minha nossa, galerinha. Que que foi isso? Que que foi isso mesmo, hein? Que bizarrice. Pra vocês também, às vezes, demora pra aparecer as letras assim? Comenta aqui embaixo, cara. Porque isso foi insano. Acho que faz tempo que não acontecia aí num final de semana comigo de a letra demorar tanto, cara. Na moral. Fazia muito tempo que não acontecia isso. Das letrinhas demorarem tanto assim, ó. Será que vai demorar de novo? Será que agora é só 400 mil de novo? Pra aparecer a outra letra aqui? Sei lá, mano. Só sei que tá bichado aqui, hein? Esse World Weekend já tá ali. Apareceu. Beleza. Vamos aproveitar aqui a Monster até o final, né? Não vamos desperdiçar ela. Tony Complete. Show de bola. Completamos o menino Tony. E aí a gente vai ganhar a nossa Super Mister Box por ele. Super Mister Box aí de Nova York, né? Dedicada a Nova York, deveria ser. E é isso aí. Monster acabando. Vamos bater. Vamos lá recolher a nossa recompensa do Tony. Guardinha pega ele. Cachorrinho ali. Esse cachorrinho é muito estilo. Beleza. Duas pranchas. Ah, vamos lá. Tony. Opa, moeda. Moeda, moeda. Opa. Isso aqui vale a pena dobrar, hein? Show de bola. 6 mil moedas. Muito bem-vindas. Já dá aquela ajuda. E agora é a menina Trick. Olha que legal. Todo mundo pode jogar aí também super de boa com ela. que é muito fácil de desbloquear, né? Galerinha, vou ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, deixa o gostei e compartilha. Comenta aqui embaixo as coisas que eu pedi pra vocês no decorrer do vídeo. Um grande abração a todos vocês. E até o próximo vídeo, a próxima live aqui no canal. Marcelo, eu sou o Zé F. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.